O governo federal suspendeu os processos de revisão do Cadastro Único. A decisão impede bloqueio do Bolsa Família. Acompanhe mais informações sobre a medida. O governo federal suspendeu por seis meses os processos de revisão do Cadastro Único e o bloqueio de seus benefícios como Bolsa Família. A medida foi publicada na última quarta-feira em portaria no Diário Oficial da União. Essa suspensão leva em conta a emergência em saúde pública causada pela pandemia de Covid-19 e a nova rodada do auxílio emergencial que substitui o Bolsa Família caso tenha valor maior que o recebido pela família no benefício. De acordo com a portaria, o objetivo é evitar aglomerações e a exposição dos beneficiários em agências bancárias, já que não será mais necessário que as famílias renovem o cadastro de forma presencial dentro do prazo previsto.